E aí, pô! Vocês estão bons? Se vocês estão bons, estão bons também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piloá. Sejam bem-vindos ao canal. Então, isso é muito importante. Quanto mais comentários, mais relacionamento vocês têm com a família Piloá. Então, não deixe de comentar. Eu estou aqui na parte da piscina. Olha, ó. Eu vim ontem, eu já joguei bastante água. Aí hoje eu ia jogar, mas está bem úmida ainda. Mais tarde eu vou jogar mais água. E a limpeza da piscina vai ser feita essa semana também. Porque daí a gente já pode deixar ela limpa. O pessoal que vem para o campo já consegue utilizar a piscina. Só que a Luna, ela fica bebendo água. Ela está esvaziando a piscina, né, Luna? Luna, você está bebendo água? Quer entrar? Quer? Vamos? Hã? Então, como agora a parte daqui de dentro não vou mexer mais muitas coisas. Vou começar a mexer só ali a parte de acabamento do banheiro, colocar o bar e depois colocar o alambrado aqui, tudo aqui em volta. Então, a gente já vai fazer a limpeza da piscina. Quando vir alguém já pode começar a utilizar a piscina, né? Porque o calorzão aqui é bravo. Apesar que hoje está meio nubladão. E hoje, que dia que é? Segunda-feira é dia de trabalhar. Mentira. Hoje é domingo. Eu estou trazendo uma extensão, por isso que eu estou boiando para tudo quanto é lado e conversando com vocês. Hoje é domingo, mas é dia de trabalho. Que a gente aqui não para. É de domingo a domingo. Tem aquele negócio de segunda-segunda, que é de domingo a domingo. A gente não para. Achei a extensão. O campo está vazio hoje, ó. Final de semana. Teve gente até ontem. Foi sábado. Aí hoje já... Hoje está bem tranquilo já. Não tem ninguém. A Mi está fazendo a limpeza do motorhome também. Estou fazendo uma faxina lá. Dando uma ajeitada nas coisas. E hoje vai ficar só nós aqui. E eu vou aproveitar, que eu não vou mexer nessa parte de cima aqui. Vou deixar para mexer amanhã, que tem muita coisa, galera, para fazer aqui, ó. Tem essa parte, toda essa parte de limpeza. Pegar toda aquela terra, jogar aqui, ó. Nós vamos nivelar tudo aqui certinho. Nivelar aqui atrás. Tem muita coisa para fazer, muita. Então, eu vou aproveitar. Eu peguei uma encomenda de um baú de Kombi. Eu preciso fazer um baú numa Kombi. Vocês viram aqui. O que você está procurando aqui dentro, Bruno? Pegou a bolinha dela. Vocês viram aí, alguns vídeos atrás, eu fazendo um baú aqui, né? Então, eu estou fazendo um baú de uma Kombi. Eu peguei a encomenda de um baú e de uma escada para fazer. Então, eu estou aproveitando agora, domingo, para mim, já ir finalizando essas coisinhas que eu peguei de encomenda para não atrasar, né? Que a pessoa vai vir buscar nessa semana já. Então, eu já vou dar acabamento em tudo, passar massa plástica. Aí, depois, fica só a parte de pintura. Olha, o baú é esse aqui, ó. É um baú de 1,20 por 2 metros. É um baú bem grande. Aquele está virado de ponta cabeça, né? Mas eu vou ver se eu monto ele. E aí, eu mostro para vocês ele montado. E a Mi está ali. A Mi, hoje, ela vai colocar o biquíni, passar um protetor solar e tomar sol na piscina. Não vai, Mi? Não. Temos piscina em casa, Mi. Ai, que bom, né? Deixa ela lá, quieta ainda. Fena que não dá para usar. Não, não dá, gente. Hoje é domingo? Você olha para o povo que hoje é domingo? Eu já falei que é domingo. Então, o Rodrigo vai fazer o que ele falou para vocês ali, o baú, o negócio. E eu vou fazer faxina no motorhome. Ela vai fazer as limpezas. Então, eu vou fazer agora. Eu vou soldar três travessas ali para a tampa ficar mais firme. E depois eu já vou lixar. E aí, eu mostro para vocês. E aí, eu mostro para vocês. E aí, eu mostro para vocês. E aí, pessoal. O baúzinho pronto. O baúzinho já está pronto. Todo dado acabamento já. Só falta agora passar massa plástica e finalizar o acabamento. Fazer a vedação todo dele por dentro. Aqui é a tampa dele. Aí, depois é só dar os acabamentos. Ele veio aqui para ver o baú como tinha ficado e esqueci de deixar os meus amortecedores. Eu não mostrei a combinha dele. Mas, depois, a hora que a gente vir instalar o baú, eu mostro com detalhes para vocês. Aí, ele deixou dois amortecedores aqui, do porta-mala do Gol. Onde nós vamos instalar no baú. Beleza? E hoje, ainda, eu vou ver se eu faço a escada. Fazer a escadinha. Aproveitar que é domingo. Estou meio tranquilo aqui. Vou pegar para trabalhar nisso, né? E, também, gente, a gente pede até desculpa para a galera aí que está apoiando a gente. Os últimos apoiadores que entraram. Para nós não ter colocado a plaquinha ainda. Essas plaquinhas estão prontas aqui, ó. Já faz um mês. Só que, na correria, a gente não conseguiu colocar. Da Nani e Silvio. É uma trip São Carlos. Rogério Guerreiro, lá de Portugal. Projeto partiu. Rio de Janeiro Kombi Urbana. E Leandro e Vanessa daqui de São Morão. Peço desculpa para vocês não ter colocado as plaquinhas antes. Mas, foi por causa da correria nossa do dia a dia. Mas, eu vou colocar ela agora. E, depois, eu pego e mostro para vocês. Beleza, galera? Então, é isso aí. Bora. Colocar essas plaquinhas. Almoçar. Que, na parte da tarde, tem mais coisas. Eu estou procurando o meu martelo, porque eu perdi o martelo. Vou colocar ela. Depois, eu mostro para vocês. Galera, estamos aqui ainda nos trabalhos, ó. Já comecei a fazer a escadinha. Ó, já fiz as duas laterais da escada. Se você quer saber como que foi feita, como faz essa escada, vou deixar um vídeo aqui, ó. Que eu fiz, eu expliquei passo a passo, as medidas tudo certinho para fazer uma escada de Kombi, tá? A dica até como soldar. Então, está aqui já os dois pezinhos. Agora, eu vou fazer as travessas. E, depois, já vou colocar a dobradiça no baú. E, tentar colocar o pistão já, para o baú levantar sozinho. Aí, depois, fica faltando menos coisas para a gente estar finalizando ele aqui. Beleza? Então, deixa eu terminar aqui. Aí, depois, vou mostrando para vocês como que está ficando aqui. É, galera. Domingão. De muita, muito trabalho. Muita correria. Correria, sim. Muito serviço aqui, né? Ó, fiz a escadinha já, ó. A escadinha já está pronta. Só falta agora acabamento de massa, plástico e pintura. Já está prontinha. Deixa eu pôr aqui direito. Já está prontinha a escada. Certinha já. No grau, tudo certinho. O baú aqui também terminei. Aí, veio um amigo meu, o Anderson aqui, o pedreiro. Ele veio aqui hoje. Aí, a gente batalhou para conseguir fazer o grau certo no amortecedor, meu. O problema desses baús, quando você coloca aqueles amortecedorzinhos para erguer sozinho, é o grau. O grau é complicado. Aí, aqui, eu fiz reforçado com duas dobradiças. Né? Que ele é bem grande. Então, eu coloquei duas no canto, que é onde mais força, tá, galera? Vocês poderiam falar assim, ah, mas você tinha que ter dividido. Quatro dobradiças e dividir certinho espaço. Não. Onde mais força, por causa dos amortecedores, são os cantos. Então, por isso que eu coloquei uma bem no canto aqui e uma outra um pouquinho mais afastada, tá? É onde mais força. E ó como que ficou o baúzão aqui, quer ver, ó? Aí, aqui, ele vai colocar o... Acho que é ele o nome dele. Ele vai colocar uma placa solar. E aqui dentro, ele vai colocar umas coisas, ó. Peraí. Ah, por isso tá pesado. Escapou ali. Peraí. Eu não coloquei o... O parafuso. É que eu não tinha colocado o parafuso. Ou a porquinha. Então, ele escapou lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês certinho aqui como ficou, ó. Ele vai pegar, vai abrir, ó. 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 Praticamente abre... Abre sozinho, ó. Tá vendo? Aí eu coloquei. Esse grau aqui, meu. Essa medida daqui aqui. E essa medida daqui aqui. É complicado. É muito complicado. Muito complicado mesmo. Mas ficou bacana, ó. Ficou bem legal. Ficou certinho. Então, agora, amanhã cedinho. Já vou dar acabamento nele. Vou passar thinner nele inteiro. Já vou dar acabamento com PU. Tudo por dentro. Passar PU. Passar massa plástica. Soldar uma travessa. Que eu tenho que soldar uma travessa ali no meio. Que ele deu uma... Se vocês olharem por aqui, ó. Ele deu uma leve envergadinha. Porque ele é muito grande. Então, eu vou colocar uma travessa ali. Ou só vou colocar só um metalãozinho pequeno ali. Vou ver ainda. Que vai ficar melhor. Né? Aí amanhã eu já passo massa plástica. Dou acabamento. Já pinto. Que daí quarta-feira o Hélio vai passar aqui pra levar embora. Ele vai instalar na combi dele. Aí eu mostro pra vocês instalada na combinha. Beleza? Então é isso aí, galera. Domingão. Já são seis e pouco da tarde. O sol já foi embora. Foi um dia de muito trabalho. É o que eu falo. Pra gente conquistar as coisas, nós temos que trabalhar. Isso aqui me rendeu um lucro. Com esse dinheiro que me rendeu aqui. Eu já comprei tudo em material pra investir aqui em cima. Não peguei assim, em dinheiro, em espécie. Já mandei lá pro... Onde eu comprei o material. Falei assim, não. Me manda tudo material. Então o cliente vai me pagar com cheque. Já mando os cheques pra ele lá. E ele me manda tudo em material. Olha que céu mais lindo, meu. Olha lá. Que céu mais top que tá hoje. Olha. Então é isso aí, né? Então na crise, eu tava falando hoje no Instagram. Quem acompanha a gente no Instagram, acompanha aí, Família Piluá. Que a gente posta bastante coisa em tempo real lá no Instagram. A gente bate bastante papo lá no Instagram, nos stories. E é o que eu tava falando. Nessa crise, a crise ela não é ruim. Se você for analisar, a crise não é tão ruim. A crise, ela está aqui pra te virar você da zona de conforto. Ela te tira da zona de conforto sua, entendeu? Pra você se reinventar. Pra você ter novos desafios, né? Não ter medo de encarar os desafios, entendeu? Então não adianta a gente ficar aqui reclamando. Ah, tá crise, tá ruim, tá assim, tá assado. Não vai adiantar. A gente tem que correr atrás. Pra conquistar o que a gente tá conquistando, nós temos que correr atrás. E correr muito atrás. E viva a vida como se fosse o último dia de sua vida, entendeu? Como a sua refeição, toma seu café da manhã como se fosse o último. Almoce, come seu prato de comida como se fosse o último. Come sua janta como se fosse a última. Encontre seus amigos, converse com eles como se fosse a última vez que você fosse encontrar com eles. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe quando nós vamos partir daqui pra uma outra vida. Então aproveite. Não fique reclamando num quarto, não fique reclamando no sofá, não fique reclamando pras pessoas. Em vez de você reclamar, você agradeça. Agradeça a Deus. Deus, obrigado por eu estar com essa loja fechada. Obrigado por meu movimento ter caído. Mas obrigado por eu estar aqui com a minha família. Ter saúde e ter esperança, ter fé e ter força de vontade pra continuar nessa jornada. Isso é importante, agradeça. Eu tinha isso comigo, eu reclamava muito, sabe? Eu reclamava demais, assim. Ah, tá parado. Não tá vindo ninguém. Até mesmo quando tinha essa raleria, tá parado de cliente. Tá sem movimento, não sei o quê. Quanto mais você reclama, mais você puxa. Coisas ruins pra você. Então quanto mais você agradece, mais as coisas melhoram. E eu aprendi isso. Eu acordo de manhã, agradeço a Deus por estar morando dentro do motorhome. Ah, Rodrigo, o sonho de todo mundo é ter um motorhome. Ter um motorhome pra você estar viajando, não você ficar parado, né? Num espaço aqui que é menor que uma kitnet pra você morar. A gente tá morando desde agosto nele. Então, tipo assim, eu agradeço a Deus por estar dentro do motorhome. Por ter onde dormir. Por ter um motorhome pra dormir. Agradeço a Deus por tudo isso que estamos conquistando. Por estar conseguindo. Às vezes eu paro e eu não consigo imaginar tudo isso. Às vezes pra algumas pessoas é pouco. Ah, mas o cara... Mas pra nós é muito, é muito, muito, muito mesmo. Então agradeço a Deus por ter força de vontade, por ter saúde. Pra estar aqui conquistando tudo isso. Então faça isso. De manhã cedo, agradeço a Deus. Agradeço pelo seu dia. Pelo café da manhã que você tá tomando. Agradeço pelas pessoas que tá com você. Agradeço por você estar vivo. Porque pode ser o último dia de sua vida. E aproveite. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Porque a vida ela não para. Beleza? O relógio continua. E aquela fita métrica que eu falei pra vocês outro dia. Cada dia que passa ela vai diminuir na metragem. Então até o próximo vídeo. Tchau.